O aluno, desde o Design 1, ele pode, do instante que ele já criou e já apresentou, fez todo o desenho técnico e artístico de uma peça, ele pode dar essa peça para o Olives realizar a peça e já começar a vender. Vou dar um exemplo mais real ainda. Eu tive uma aluna do curso 1 e que ela tinha um casal de amigos, iam se casar e ela queria uma aliança personalizada. E ela criou essa aliança, mostrou em desenho para a amiga, a amiga adorou o desenho dela e ela, apenas no curso de Design 1, mandou fazer essa joia e vendeu para a amiga. Então a amiga teve um anel personalizado das alianças de casamento. É aquela história, criar, projetar e pôr no papel. E aí 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 E aí